Esse é meu rio Gente jovem tem vez no nosso programa Miranda de Moraes Bom gosto, é aí É uma garota, mas sabe o que quer, sabe o que faz Cida Moraes esteve com ela Esse é meu rio Claro que gente carioca vai onde acontece E hoje acontece Aqui Em Palos Verdes No ateliê de Miranda Moraes Gente, Miranda Moraes tem 17 anos E já é uma menina decidida Já sabe o que ela quer fazer E como não poderia deixar De ser filha De um brasileiro com uma americana Oi Miranda, é isso realmente O seu pai é brasileiro e a sua mãe é americana? Sim Sim, meu pai é do Brasil E isso é o que Me fez começar A olhar para os biquinis brasileiros E então Eu sempre amava a fita Então Isso é o que Me fez começar A começar Biquinis O negócio de biquinis, certo? Sim E essa é a razão Porque a gente está aqui Olha o modelo Gente, olha só Que ela está preparando Para o Verão de 2014 Is isso realmente Para o december For 12 ou 14 É isso, certo? Sim Sim Olha o top Sim Sim Isso é frango Oh meu Deus Oh meu Deus So small I know We Uh, we'll make it Larger And then Uh, we also have Open We also have Oh meu Deus This bikini Here That I worked On Uh I still have To finish A little bit It's small But, uh And we'll make it Bigger Different sizes Um, but That's Pretty Okay It starts With, uh The beginning Of the collection I know that And is it Really that You're gonna Make a Website Uh And you're gonna People are gonna Buy the bikinis From their website Yeah Uh I will Open my website And Below You'll see I have my website Go check it out I have A bunch Of different bikinis Different sizes And colors For the summer So Yeah When do you decide To do that Uh To Uh Make the bikinis Where? Uh I started Last Summer Uh Coming up With ideas And Um I'm making All of them And They'll be On the website So Yeah So for your future You mean like Uh You wanna be A designer A fashion designer Yeah Yeah I do Uh Anything with fashion I love I love looking at magazines Fashion shows So 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 Especially Bathing suits So Do you Which Um If you say Um Michael Kors Or Prada Which Which one Do you choose For you Like uh If I be One One of those Which one Uh My favorite Is probably Gucci Uh But I love I love All of them They're all Really They're really Amazing So Yeah That Yeah Do you know The Versace Is completely Crazy About colors Crazy About Every animals You know that Mmhmm Yeah Yeah I I really like that And I want to put that Into some of my Bathing suits Make them a lot Of different colors A lot of different Uh Animal print Different patterns So Yeah Yeah Okay It's very nice You are 17 Maybe When you be 21 You are very famous Come on I wanna I wanna have From you A special begins For me Okay Yeah Of course Thank you Give me a kiss And Are you Gente carioca? Eu sou Gente carioca Thank you Gente Gente que acontece Gente que faz E gente que você vê Que é como a gente Gente Los Angeles Acontecendo No Brasil 2013 Esse é meu rio